Olá pessoal, bem-vindos à Garagem de Baguette. Obrigado por estarem aqui no canal. Hoje vamos finalmente começar o swap 6 cilindros. Vamos começar por levantar a traseira do carro, vamos tirar a parte de trás do escape para não me estrovar depois a retirar o resto do escape e vamos também desapertar o veio de transmissão do diferencial porque eu vou trocar o rolamento do veio e assim fica mais fácil. Já levantámos o carro, vamos agora retirar a parte de trás do escape e desapertar os parafusos do veio. Como podem ver eu não tenho elevador e vou ter de fazer isto no chão. Vou tentar ter o mínimo possível de esforço, mas vamos a ver como é que corre. Aqui o escape já está desapertado, em seguida retiramos esta gorracha. Aqui atrás na zona da panela já temos os parafusos praticamente todos desapertados, agora é só retirar e baixar a panela. E pronto, já temos este bocado do escape fora. Já desapertámos o veio do diferencial, agora vamos retirar estes parafusos 10 que estão aqui a segurar esta chapa, dá para tirar estes dois de trás e os dois do meio. Depois podemos baixar a traseira, que já não precisamos fazer mais nada aqui atrás e vamos passar para a frente. Agora vamos retirar a frente toda para depois conseguirmos tirar o motor. e vamos lá. 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 Agora um pormenor importante, a primeira vez que se mexe na frente dos E36 tem-se de escravar aqui nos pontos de solda, tanto nesta longarina como nesta aqui, eu já o fiz, depois é muito fácil, basta puxar para fora e isto sai, podem ver, vou tirar esta parte, podem ver aqui, isto não estraga nada, se usarem uma broca adequada isto não estraga nada. Agora vamos retirar a água do radiador, depois vamos retirar a proteção, vamos tirar aqui o resto da cabelagem, vamos desligar aqui as bobinas, depois a gente tira mais tarde, desligar o cabo do acelerador, há aqui uns cabos na caixa de fusivas, eu posso vos mostrar, tem aqui este cabo que é positivo, tem aqui estes relés, também é preciso tirar, vamos tirar aqui provavelmente o corcovã, vamos tirar também aqui a cabelagem que está agarrada aqui ao corcovã, por exemplo o tubo que vai ao servo freio, portanto tudo o que esteja ligado do motor ao carro nós precisamos desligar, tubos da sofagem também, importante, o cabo de massa depois lá em baixo, mas eu depois mostro-vos, vamos tirar também aqui alguns tubos, temos de ter atenção à direcção assistida, ainda estou a ver como é que vou fazer aqui a melhor maneira, porque supostamente tenho que criar um tubo adaptador com banjo diferente, porque a bomba da direcção assistida do 28i é diferente, mas depois a gente já lá vai, portanto vamos começar a desligar isto tudo e já voltamos. E aí 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 E pronto pessoal, já temos praticamente tudo feito aqui na frente, aqui a tal situação da direcção assistida já vou ver, porque primeiro quero levantar o carro para tirar tudo o que está por baixo a centralina também tirei ela fica aqui por trás da bateria que eu também tirei tirei também esta proteção em ferro que fica aqui à frente da sofagem vai ajudar um pouco a fazer o suave porque aqui o corpo que vem é um pouco flexível dá para mexer mas com aquela chapa lá não dá não se esqueçam nenhum tubo nenhuma ficha por exemplo este tubo do canister que vai aqui à admissão e depois também vai ser ligado no outro motor tem aqui o cabo de massa eu já vou desligar lá em baixo tem os tubos do ar-condicionado não se esqueçam de nada tem aqui algumas fichas que estão aqui agarradas de lado cabo de massa cabo de corrente na bateria e se tem de tirar tudo deixa eu cá ver se existe mais algum promenor não se esqueçam dos tubos da sofagem como eu disse aqui o tubo que vai ao servo ao freio não se esqueçam da ficha X20 isto é a parte principal que dá os sinais do motor para dentro para o carro o quadrante e essas coisas aqui da frente acho que não falta mesmo mais nada a não ser aqui a direção assistida vamos agora levantar o carro e vamos desmanchar tudo o que é por baixo bem pessoal já temos o carro levantado mas segurança acima de tudo eu coloquei as preguiças ali na parte de trás dos triângulos tenho também os macacos encostados levemente nos batentes onde se levanta o carro e também tenho umas jantes de micra aqui por baixo das rodas caso aconteça alguma coisa também não vai abaixo portanto vocês tenham sempre atenção que a segurança está acima de tudo ainda há pouco tempo saiu aí uma notícia de um rapaz que estava a trabalhar no carro dele a arranjá-lo e o carro que eu olhei em cima portanto tenho mesmo muito, muito, muito cuidado agora por baixo do carro vamos aproveitar e tirar já o escape ele está aqui agarrado nos coletores e também aqui na caixa de velocidades o escape já está fora estava-me a esquecer de dizer para desligarem a sonda lambda e também para retirar uma barra que vai aqui de um lado ao outro por baixo do carro agora aqui um pouco mais atrás vamos retirar os dois parafusos da proteção metálica agora ainda mais um pouco para trás vamos retirar os quatro parafusos desta barra agora vamos desapertar os três parafusos que seguram a bolacha do veio à caixa de velocidades estes parafusos e porcas são chave 18 depois tirámos os parafusos do veio vamos retirar o bombito da embreagem já temos o bombito de fora ainda bem que eu o vou trocar olhem para isto já está todo rebentado agora vou desapertar as duas porcas do suporte do rolamento do veio e vamos ver se o veio já baixa e pronto já conseguimos tirar o veio podem ver eu depois vou separá-lo aqui a meio e vou trocar aquele rolamento agora que já temos acesso vamos tirar os tirantes da caixa dentro do carro vamos tirar a manete normalmente isto é só puxar já está estas molas aqui é fácil basta puxar se lhe apetecer já está a vir já saiu nesta aqui é a mesma coisa a outra lá à frente eu vou-vos mostrar para vocês perceberem melhor como é que funciona ali a mola da ponta da parte de alumínio está aqui isto basicamente engata assim isto vai aqui a parte de alumínio engata e quando isto baixa tem esta mola que depois prende naquela orelha ali na caixa portanto o que nós temos de fazer com isto preso é chegar aqui de alguma forma com uma chave de fendas abrir aquela aba da mola levantar e tirar para termos um acesso melhor à parte da frente do tirante vamos já baixar aqui a caixa de velocidades vamos desapertar estes dois parafusos mais estes dois que estão aqui meio escondidos terei atenção que desapertando estes quatro parafusos a caixa de velocidades vai baixar o motor parece que tem tendência para cair mas ele vai encostar na firewall e não vai cair mas pode dar um pouco de medo podem sempre colocar o macaco a suportar a caixa de velocidades enquanto desapertam agora já podemos tirar aqui o tirante só levantar já tirámos ali o outro pino aqui atrás é fácil só puxar isto para a frente isto sai tudo e pronto tirante está todo fora agora podemos retirar os tubos de gasolina eu já desapertei aqui as braçadeiras agora é só puxar os tubos para fora cuidado que isto vai espirrar um pouco de gasolina tenham cuidado e pronto os tubos de gasolina já estão desligados agora falta só mesmo as porcas dos apoios de motor vamos desapertar por baixo podem ver aqui o apoio de motor existe outro do outro lado isto é um bocado manhoso de tirar porque isto não fica no ângulo certo mas a gente vai se derrascar uma porca já está vamos tratar da porca do outro lado e pronto já temos as duas porcas tiradas bem isto já está quase tudo pronto para tirar o motor eu já retirei o copo de óleo da direção assistida que estava aqui nós depois vamos ter de retirar este suporte que não vai dar vai bater no motor 6 cilindros já desliguei não sei se vocês conseguem ver ali ok caixa de direção tive de desligar ali os dois tubos banjo e um também que vem aqui na bomba estes dois o da bomba e um da caixa tirei por causa do depósito estava aqui agarrado o outro é mesmo porque é um tubo que vai ao motor dá ali uma volta por trás do apoio de motor e tem de vir agarrado com o motor quando montarmos o outro motor depois temos de ter atenção que há um banjo que é mais pequeno e vamos ter de fazer um tubo adaptador mas isso depois a gente já mostra agora vamos retirar o capô para conseguirmos tirar o motor com o guincho já tiramos o capô agora vamos baixar o carro para podê-lo rolar para a frente e para trás para podermos tirar o motor eu vou fazer isso porque apenas tenho um guincho agarrado a uma viga aqui na garagem não tenho nenhuma grua portanto quando eu levantar o motor o carro é que tem de chegar atrás ou seja eu não consigo estar a levantar e a puxar para trás como se fosse numa grua então tenho de estar a levantar o motor e empurrar o carro ligeiramente para trás tenho de ter atenção porque depois o carro pode sair da garagem já está tudo preparado vamos tirar o motor bem pessoal o motor já está fora eu estava a gostar a sair um pouco porque eu esqueci-me de um pormenor existe um cabo de massa que vai ao apoio de motor e que agarra aqui também na longarina estava a me esquecer disso mas pronto já tiramos ter desapertado os apoios por baixo não resolveu muito eles já estavam todos rotos como podem ver isto sai facilmente mas eles já estão todos rotos ainda bem que temos aí os outros como eu tinha dito vou ter que tirar este suporte da direção assistida vou também retirar aqui as bobinos ainda não sei o que é que faço aos suportes das bobinos mas se calhar deixo estar não vou estar a estragar aqui o canister em princípio vou a deixá-lo tenho que só trocar aqui esta válvula o outro motor traz a válvula que só faz gente está tudo tranquilo eu penso que do lado do pendura não dá o quente como deve ser dá mas não dá assim muito forte como no lado do condutor tenho outra válvula se calhar vou trocar aqui também vou retirar o resto do sistema do ar-condicionado por hoje vamos ficar por aqui já adiantámos muita coisa o motor já está fora portanto espero que tenham gostado do vídeo façam like aqui em baixo partilhem com os vossos amigos se quiserem ver a continuação do swap 6 cilindros subscrevam o canal obrigado pessoal até a próxima e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma